hoje eu vou calcular aqui o preço justo, o preço alvo das ações da Coppel eu já analisei a empresa mais por completo, vou deixar o link do card aqui em cima aí você dá uma conferida, esse aqui é mais sobre o preço justo da ação se está caro ou se está barato eu vou dar uma observada aqui em alguns números da empresa primeira coisa aqui é sobre a dívida, a dívida da empresa tem diminuído e eu levei em conta na hora de precificar o custo médio dessa dívida levando em conta que aqui não leva em conta a inflação então a gente tem que pôr a inflação, tem que levar em conta que o CDI vai aumentar então tem que ter esses números em mente para fazer a precificação em termos de lucro, a gente tem que ver aqui que a empresa realmente tem melhorado todos os números na verdade, mas só para dar uma olhada aqui no lucro a gente vê uma escadinha bem legalzinha aqui de subir a empresa está se reorganizando, até se desfez, vendeu a Coppel Telecom então a empresa está aí bem legal uma das coisas que tem influenciado aí no curto prazo, essas oscilações é o caso aí da BNDES que define a venda das ações elétricas Coppel e ela é um player aí importante, ela detém aí 26% da Coppel e fica aí nesse vende ou não vende, isso aí influencia certamente não muda os fundamentos da empresa, mas acaba afetando as suas cotações então este é outro ponto que a gente tem que levar em conta na hora de fazer a precificação da empresa que é o fato dela ser aí do governo então ela nunca vai estar exatamente no preço alvo ela sempre vai ter um desconto então a gente não adianta se ficar admirado aí com preço alvo bem alto e sendo que a empresa talvez não alcance esse preço alvo nunca enquanto não for privatizado para comprovar o que eu disse várias vezes a empresa foi negociada aí abaixo do seu valor patrimonial está 0,85, agora um ótimo preço mas isso aí historicamente já aconteceu diversas vezes aliás o normal da empresa é acontecer isso mas ela deu uma reduzida do histórico mais recente e vale lembrar que tudo isso aqui a gente tem que levar em conta que a empresa está melhorando, ela está aumentando seus lucros seus números em geral então a gente não pode simplesmente ignorar isso a tendência é cada vez mais chegar próximo aí a esse valor patrimonial então por esses números aqui a empresa está barata sim dando uma olhada aqui na distribuição, na copial distribuidora ela tem apresentado bons números antes do resultado ela já divulgou essa prévia aqui então ela aumentou 2,7 no mercado cativo o número de consumidores e contratos concessionárias está igual consumidores livres 34,9% de aumento e mercado fio 2,7 venda na energia vendida deu uma diminuidinha aqui no mercado cativo de 2,5 concessionárias e permissionárias aumentou 2,5 13,4% no consumidores livres e aumentou 2,6% no mercado fio então os números aqui da distribuidora estão bons estão bons, não justificaria a queda até o momento bom então para deixar todo mundo na mesma página antes de eu ir para partir para a precificação o preço justo aí da copial eu vou falar um pouco do preço atual dela e já tem aí algumas discrepâncias tá estou começando pelas o que é a CPL E3, 6 e 11 a 11 é um pacotão onde possui 4 CPL E6 que são as preferenciais e uma ON que são as ordinárias CPL E3 e o que são as ON e PN? ON são aquelas ações que tem direito a voto e as PN são aquelas que tem preferência nos dividendos e acabam recebendo aí um pouco mais de dividendos geralmente as empresas pagam até 10% a mais de dividendos não quer dizer que tem que pagar isso a Copial não chega a 10% mas ela paga sim mais dividendos para 6% mas é totalmente incomum empresas com uma liquidez boa como a Copial tem ter essa diferença gigante aqui que tem nas ON e PN não tem grande motivo para isso tá lembrando que cada uma tem uma sua vantagem aí então geralmente elas costumam aí ser negociadas mais ou menos a preço mais ou menos próximo e a gente vê que a 3 aqui ó tá sendo negociada a 5,50 12,1% abaixo da 6 que por sua vez ela tá sendo 13,8% mais cara do que as de 5,50 a ON então já começa uma distorção aqui teoricamente a ON tá bem mais barata e a gente vê a UNIT a matemática simples é 4 vezes o preço da PN dado esse preço atual delas 4 vezes a PN e uma ON ela estaria a preço de 30,54 no preço justo mas o preço que ela tá sendo negociada é 29,60 então ela tá sendo negociada aí a 3,1% abaixo do seu valor justo isso aqui é a mais clara de todas essa que não tem nem o que contestar porque se ela é um pacote de 4 mais 1 não tem o que contestar é matemática se você pegar várias empresas e fizer essa conta vai dar muito ali próximo a diferença de centavos então aqui 3,1% já mostra aí que as coisas estão estranhas tá realmente a Coppel oscilando bastante pode novamente isso é um negócio estranho mas pode ter alguma coisa escondida aí não sei a ação caiu demais aí não achei motivo eu pesquisei não achei não sou acionista da Coppel mas eu tentei procurar não achei tá nada que fizesse justificativa a essas quedas e aí vendo aí o valor intrínsego de Gra ela teria um preço justo a Coppel 6 ou 3 um preço justo de 11,88 então estaria uma margem de quase 90% uma margem absurdamente bizarra né mas não não dá pra calcular o valor justo dessa forma isso aí é só uma margem pra gente comparar com outras empresas do mesmo setor como eu já fiz no vídeo da análise completa da Coppel né então entrando aqui no Valuation vou começar aqui com o cenário de 2% tá no cenário de 2% nós teríamos aqui um Valuation um preço justo pra Coppel 6,3 de 8,32 33% de Upside e aí fazendo aquela mesma matematicazinha simplesinha de vezes 5 né então eu pego aqui essa cotação vezes 5 né a cotação da Coppel 6,3 vezes 5 já que tem 5 ações dentro daria um Upside de 43,2 olha só como a 11 tá mais barata né e aí continuando aqui no meu cenário esse é o meu favorito esse aqui é o meu preço alvo pra ela 2,25 ela daria de Upside aí de crescimento né na perpetuidade e aí nós teríamos aí um preço justo de 8,70 Upside aí de 39% e nas 11 49,7 e aí fazendo aqui para a Coppel para o crescimento de 2,50 que eu já achei um número um pouco mais otimista teremos 9,11 aí de preço alvo na Coppel 6,3 e 45,53 na Coppel 11 CPLE11 né 56,7 de Upside e 45,5 bom meu cenário justo pelo que eu entendo para a empresa é esse cenário aqui de 2,25 de crescimento aí além da inflação né acima da inflação crescimento então meu cenário aqui para a empresa o cenário que eu acho mais justo é um crescimento de 2,25 acima da inflação um crescimento justo, ao meu ver, tá? E daí, esse upside eu vou levar para comparar com outros corretoras aí e bancos, porque uma empresa que está nesse processo de transformação é sempre difícil de você fazer um número preciso dela, ela está num momento de transformação, não chega a ser um turno-não, mas meio que dificulta aí a análise, né? E também, além de ser uma empresa pública. Então, nós vamos aqui nas casas de análise, e olha só, eu vi o meu número, na verdade, está mais otimista do que eu imaginava e eu acho que isso aqui é o fato do mercado ter muita desconfiança com as empresas públicas. Eu tenho um pouquinho, mas nem tanto assim como eles, tanto que o meu número aqui foi o segundo maior número dentre várias casas de análise que tem aqui. E olha só, nós temos a Eleva Finanças com 8,80 da CPLE 6 e 44 na 11, dando a opção de 40,6 e 51,4 aí na 11. Então, olha só, na 11, tá? Espera aí, vamos deixar bem claro que a 11 eles não calcularam, sou eu que estou fazendo naquela continha de vezes 5, tá? Eles fizeram um cálculo para 6. Então, fazendo vezes 5 aqui, por minha própria conta e risco aqui, tá? Porque mais ou menos seria isso. E a maioria aqui, na verdade, está pondo market performance, ou seja, em linha com o crescimento esperado do mercado, mas algumas aí marcam como alt performance, né? Acima do mercado. Eu não marquei nada porque eu não posso recomendar a compra ou venda, então deixei aqui um NA. Mas o fato é que a minha aqui ficou em segunda, aí temos a GP Morgan próximo também da minha, a Merilo também mais ou menos próximo, e daí já começa a ter um certo descolamento, né? Da minha, do meu preço. Apenas nós aqui estamos mais otimistas acima, próximo dos 35 para cima, enquanto os demais aqui, ó, ficam... Todos são bons números, tá? Mas já bem diferente aqui do meu, né? Então, isso mostra que o mercado, não que os meus números estejam errados, tudo que eu calculei aí para prever a empresa, mas sim que eu confio mais no público, pelo menos no setor elétrico aí, do que o mercado aí. A impressão é essa, parece que eles desconfiam mais do que eu, né? Então, depende aí, você vê a complexidade que é, né? Depende mais aí de quanto você confia no que o governo pode interferir do que propriamente nos números da empresa. O legal é que eu confio, se eu fosse investir, eu estaria nessa faixa aqui minha, porque é o meu número, é o que eu confio, que bateu aí próximo de algumas empresas, de algumas corretoras e bancos aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até o próximo. Valeu!